A prova do Campeonato Nacional de Rallycross, trabalho do Focke Sport Club. Dia bastante quente dentro e fora da pista. Passamos pela categoria de supercar, a história que pediu-se e o nome do vencedor ficou conhecido logo na partida. O foco de Joaquim Santos ganhou o comando e mais ninguém o viu. A concorrência não tinha argumentos e nem todos estavam de boa saúde. Foi mais um passeio para Joaquim Santos que continua a passar pelas pistas de Rallycross sem adversários. O BMW de Admaro Pereira foi o primeiro dos últimos e nem sequer conseguiu ver ao longe a traseira do Ford Focus. Foi algo que aconteceu, mas ao contrário, quando Joaquim Santos se preparava para dobrar o BMW. No final, foram mais de 44 segundos a separarem Santos de Admaro Pereira. O motorista de Mário Teixeira não resistiu. O pódio contou apenas com os dois primeiros classificados. A luta bem animada na S1600, com Mário Teixeira na frente a mostrar o caminho hoje com o saco de Ricardo Sobares bem perto e Joaquim Machado no 206. Logo a seguir, um grupo bastante animado. Bruno Gonçalves, Seta Xeira, Helder Ribeiro. As passagens pela Joker deixaram Seta Xeira e Helder Ribeiro juntos. Depois voltou a formar-se um grupo bastante agredido. Há alguns toques. O C2 de Seta Xeira já tinha as marcas da luta. Mas toques entre Bruno Gonçalves e Mário Teixeira. Meio peão de Teixeira, mas o 206 de Joaquim Machado ajudou o Ford a ficar virado no sentido da corrida. Mas a discussão ainda não tinha acabado e os resultados estão à vista, com os mecânicos de algumas equipas a terem de fazer trabalhos de casa. No final, quatro minutos classificados. Vitória para Ricardo Soares. A segunda divisão para Helder Ribeiro. E terceiro lugar para José Eduardo Rodrigues. O João Ribeiro acabaria por não participar na final. O José Teixeira, Bruno Gonçalves, Mário Teixeira e Joaquim Machado acabariam descozinhados. Um dia bem quente, em cenário de voga, não só na temperatura, mas também por aquilo que se viu dentro da pista. Nas restantes...